Ih mano, eu não to olhando o tempo, vai dar ruim Olha só dano É isso aí mano, eu saí Saí do especial dele com o especial dela Pois é né Jones Até trouxeram essa carta aí do Street Fighters né, mas não Mas eu não falo nem nos novos modos também Eu acho que em qualquer coisa Esses personagens não vão